Boa noite pra você ligado, pra você ligada na tela da EA Sports. Vamos nessa! Mais uma transmissão ao vivo, jogo exclusivo, que seja um grande espetáculo. Eu sou o Gustavo Villani e dava a partida pra você. As análises são por conta dele, Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. É Fluminense contra a Shelbourne. Vamos esperar que a partida supere as expectativas, Villani. Todo mundo gosta de ver um bom futebol. O tricolor tá escalado, o Flusão tá pronto pro jogo. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontos abertos. A opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Se as pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Espetacular! Pega o goleiro! Shellbourne escalado com salva! A bola tava quase entrando, Caio! Que corte sensacional da zaga, Villani! Gol! Uma blitz sensacional pra abrir o placar. Tá 1x0 logo de cara. O gol começou aí, ó. Nessa falha da defesa que não afastou direito. Deram a bola de presente e levaram o gol. O time, com certeza, vai tomar aquele puxão de orelha no vestiário. 1x0! Vai recomeçar o jogo! Adios! Adios! Quero ver. E mal começou o jogo. Já tem amarelo, Caio? Arbitragem já está dando recado. Não vai aceitar esse tipo de entrada. Manda no segundo pau. Boa defesa. Não deixa entrar. Olha só. Esse gol vai dando vitória parcial no placar. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Toma a bola no campo de defesa. Avança bem. Ganha campo. Perde a bola. O ataque tinha potencial. Vem pressão do ataque na saída. Foi limpo na bola. corta o passe. vem a defesa. Vem a defesa. Precisa no lance. Posse de bola recuperada. A chance é boa. A chance é boa. Será que é agora? passa interceptado. Recupera bem a defesa. vai carregando. Vai carregando a rapaziada aparece para o jogo. Olha o gol. Recupera limpo na área. Preciso. Recupera na área de defesa. Paulo Henrique Ganso. Leu bem a jogada. Intercepta o passe. tenta proteger a bola. Primeiro tempo. Se encaminhando para o final daqui a pouco o intervalo. Derrota em casa até aqui. Caioba. O ideal, obviamente, seria buscar o empate antes do intervalo. Dá para arriscar uma pressão nesse finalzinho de primeiro tempo. De qualquer maneira, o mais importante é não levar o gol do 2 a 0. Para não se complicar de vez no jogo. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo do jogo. Caio, Caio. Ele pode até se recuperar, mas até aqui nada dá certo. Esse mapa aí mostra como está faltando movimentação dele ali no meio. O time está perdendo e ele não pode se omitir. Tem que ajudar a levar essa bola lá na frente. Autoriza o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Tira a bola na dividida. Vai conduzindo a bola. E eles perdem a bola no meio do caminho. Hum, passe errado. Lateral marcado. Sobe a placa. Tem substituição. Tira a bola. Thiago Silva. Leu bem para interceptar o passe. Falta pinta ao árbitro dali. Dá até para bater direto. Tira a bola. Tira a bola. Tá aí o cartão amarelo. Cartão bem aplicado. Tira a bola. Tira a bola. Tira o fã. Tira a bola. Tira a bola. Tira a bola. Tenta de muito longe, ela vai pra fora. Passou longe, Caio. Um lance sem grandes perigos, Vilani. Dessa distância, talvez fosse melhor ter tentado mandar pra área. Só tiro de meta. Sobe a placa, teremos mudança. Roubou o limpo, na boa, na moral. Recupera a bola. Sobe a placa, teremos mudança. Martinelli. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Barbosa. Deixam ele falando sozinho. Martinelli. Martinelli. Dá até pra rolar a bola. Boa roubada na área. Ninguém chega. O ataque vai saindo. Interceptado. Boa participação da defesa. 30 minutos. Teremos mais 15, pelo menos, com bola rolando. Ele protege. Tem pressão. E a avenida na ponta. Está livre. Pode partir. Chega bem pra roubar. Fim de jogo chegando. Derrota parcial. Placar apertado até o momento. Quero te ouvir, Caioba. O setor ofensivo foi inoperante até aqui, Vilani. O time levou um gol e não está conseguindo furar a defesa adversária. Agora tem que ir pra cima. Armar uma blitz lá na frente desses lances finais. Bola alçada pra quem? Isola o perigo. Joga pra longe. Frio. Desarma dentro da área. O árbitro aponta mais dois minutinhos pra bola rolar. Acabou. E diante da galera que veio em massa apoiar. De nada adiantou. Derrota confirmada. Placar apertado que deixa a derrota ainda mais amarga, Vilani. Claramente o time podia ter somado pelo menos um pontinho aqui. No destaque. Que atuação individual, Caio. Foi uma boa partida dele, Vilani. Fez um gol importante que botou o time em vantagem e ajudou a construir a vitória. Fez um gol Potter militar. Fez um golappelle, Meleom físico. Fez um gol. Fez um golindeer. Fez um gol véritable.